Somos uma só Manaus Construir, conservar, preservar é sempre mais difícil Atirar pedras é muito fácil Eu escolhi o mais difícil A construção da Avenida Coletora Norte-Sul É mais uma entre centenas de obras viárias Sendo feitas com recursos próprios da Prefeitura de Manaus Uma obra que a comunidade aguardava há 16 anos E que vai interligar o Conjunto Cidadão 12 Ao loteamento Agnos Day na Zona Norte A Coletora Norte-Sul tem grande importância Porque beneficiará diretamente mais de 50 mil pessoas Unirá bairros que estão praticamente isolados Sem a Coletora Norte-Sul, tudo ficaria mais distante e complicado Transporte, comércio, serviços É obra pra ficar pra história Porque aqui tá sendo feito solo de cimento Todo asfaltadinho aí com rede de esgoto Principalmente isso, feito com rede de esgoto Que a obra se começa de baixo pra cima Isso aqui é pra muito tempo, muitos anos que vai durar isso aqui Agora a situação vai ficar bem diferente E com a futura construção do T6 Nosso terminal de integração na Avenida Torquazio Tapajós O deslocamento para outras regiões da cidade Ficará ainda mais fácil Já dá pra gente sentir que vai ficar Um bairro realmente digno pra que a gente possa morar Com esse assalto aí, né? Melhora pra nossas crianças Melhora até pra gente colocar um comércio Aqui vai ficar um bairro valorizado, né? Não só pela aparência, né? Mas por tudo aquilo que vai beneficiar Não só a gente, né? Mas pra todas as pessoas Seguindo o padrão de obras da Prefeitura Será feita a drenagem Garantindo a durabilidade da obra E também a iluminação com lâmpadas LED E além dessa via principal Estamos asfaltando e fazendo drenagem Em mais 11 vias adjacentes na região A coletora Norte-Sul estará pronta no mês que vem Infra, estrutura e urbanização dos bairros Nós estamos construindo cada vez mais Para melhorar a vida de cada vez mais gente Eu sou o Arthur Netos E nós somos uma só Manaus E pra turma que prega A desunião Que é do contra e etc e tal Eu digo amigo, deixa disso Erga suas mãos Venha junto, somos uma só Manaus Arthur Netos, é 45 na cabeça Acredito sim que ele deve continuar Todos nós, rumo à vitória Arthur, 45 Então quem está trabalhando na cidade Nota 10 Dia 2 de outubro Vamos rumo a essa vitória É preciso votar 45 Acreditar que ele vai votar Fazendo mais diferença ainda Confio nele É por isso que nós vamos votar nele E ele vai ser reeleito Pode ter uma certeza disso Arthur, Arthur A pesquisa Ibope confirma Cada vez mais gente acredita na campanha Somos uma só Manaus Mais de 45% dos votos válidos Mais que o dobro do segundo colocado Muito obrigado por acreditar que a gestão Que venceu a crise merece continuar Arthur e eu estamos preparados Para fazer Manaus avançar ainda mais E agora mais próximos do governo federal Eu sou Marcos Rota E nós somos uma só Manaus Arthur e Rota Batalham com afinco Vamos de 45 Somos uma só Manaus